Boas pessoas, estou aqui por mais um vídeo de Minecraft Como vocês podem ver no Exxon Server E neste vídeo não vai ser um vídeo em que eu vou fazer alguma cena, quer dizer, não sei Mas vai ser principalmente um vídeo para falar com vocês sobre o futuro do server O que é que acontece? Nós não, eu estava a pensar para o próximo mapa Voltar com o server um bocado as origens As origens do pré-moded Ou seja, há muito no início quando o server Tinha pouco tempo e nós ainda éramos um bocado panabos, não é? Só que eu estou com um bocado de medo Porque eu estou a apanhar em fazer algumas alterações que Eu suponho que nem toda a gente vai gostar Mas mais do tipo a maior parte das pessoas não devem gostar Eu fiz um questionário com algumas perguntas A perguntar o que é que o pessoal achava, não é? E é disso que eu vou falar também um bocado agora Eu quero fazer um machado de coiso Para poder cortar algumas daquelas árvores que me estão a irritar Enquanto que falo com vocês O objetivo do próximo mapa vai ser fazer algo mais ou menos como neste mapa Para quem não sabe Nós estamos a jogar com a capital, está ali à frente Não dá para ver daqui por causa do render distance Mas pronto, ela está lá à frente Basicamente, neste mapa É o André que tem estado a fazer equipar um bocado praticamente toda O que é um bocado de mau Não é? O stunner ajudou um bocado, acho eu Mas... Pá, e 90% do trabalho tem sido feito só pelo... Só pelo André Eu acho que lhe chamei alguma bocado Fuck E nem sequer fiz intencionalmente Espero que ele não veja esta parte Tem sido quase tudo feito por ele Mas eu gostava que... Gostava de dar mais impacto na... Na parte da comunidade Tipo... Porque uma das coisas... Nós atualmente não temos muitas pessoas a vir ao server Nós precisamos de arranjar mais pessoas para vir ao server Mas tem sido muito complicado nos últimos dias Arranjar pessoas para vir ao server E ainda por ser a maior parte das pessoas tem nada inactiva Umas delas por... Simplesmente estão de férias, não é? Porque estamos na altura das férias É... Pronto, é normal Que as pessoas que queiram ir de férias, não é? Não tenham tempo para jogar Outro dos problemas é que... Eu não tenho conseguido arranjar viewers na stream Também não tenho se armado muitas vezes Mas nas vezes que tenho se armado Não tenho conseguido... Streamar Ou tipo... Ter viewers Para arranjar com que as pessoas venham para o server Tem sido um bocado complicado Hum... Nós remodelámos também o sistema de pedidos Mas eu suponho que isso não tenha muito a ver Porque... Simplesmente eu acho que tipo... Se as pessoas que querem ir para o server Eles fazem o pedido na mesma Se as pessoas não quiserem vir Então é menos um pedido que nós temos de ver Porque... Se elas não fizeram então é porque não queriam vir E voltamos a... A primeira etapa Não deviam de fazer o questionário em primeiro lugar Porque antigamente... Não se esqueçam que também tínhamos Sempre aquelas pessoas que faziam o questionário Mas não tinham... Não queriam vir... Digamos para o server Eu queria só mais ou menos ver como é que era Não é? E supostamente que a aplicação Como supostamente dá mais trabalho Existe sempre aquele pessoal mais preguiçoso Nós as vezes podemos sempre contar Que esse pessoal mais preguiçoso Acaba sempre por não vir E depois são sempre menos esses pedidos Que uma pessoa tem de ver Mas pronto O objetivo do vídeo não é falar sobre os pedidos Mas sim falar sobre o futuro do server Existem algumas coisas que eu vou... Estou a pensar mesmo em fazer Que vai deixar as pessoas um bocado chateadas no geral Mas... É tipo... É também para tentar fazer algo diferente Para não ser tipo sempre a mesma coisa E... Pronto Como eu estava a dizer vai ser em comunidade Não é? Mas vai ser supostamente... Vamos colocar muito mais foco na capital Ou cidade Como nós dizíamos antigamente Portanto se eu disser cidade Ao... Ao longo deste vídeo Já sabem que me estou a referir a capital Aqui alguma iluminaçãozinha Sup? Estas vagas são bem deixadas Ya... Uma das perguntas que eu fiz foi Se o pessoal gostava da capital mais desenvolvida Eu por acaso Uma coisa que posso fazer até é... Vou... Vou... Puxar aqui as minhas... Os resultados Uh... Convenha que eu... Usasse o fechero... A cena certa Quer dizer... Eu acho que está para aqui Já está aqui No... Eu vou colocar isto aqui no tegrão Só para poder... Ir... Ir acompanhando Ok. Isto é fixe porque nesta versão Minecraft não sai do fullscreen, ele deixa-se estar no fullscreen na mesma e eu posso estar aqui e depois ou... Ou também na boa, isso é fixe, isso é fixe. Por causa da mesma coisa ficholas, que não acontecia na versão anterior. Pronto, o que é que eu estava a dizer? Eu estava a falar de... Estava a falar das perguntas. Uma das perguntas que eu fiz, acho que já tinha dito que foi O que é que achas que a capital devia ser mais desenvolvida? A maior parte do pessoal disse que sim. Houve uma pessoa que disse que não. Por acaso, não estou a perceber bem o porquê de dizer que não, porque supostamente capital envolve jogar em equipa. Ou então a pessoa não queria jogar em equipa, mas não queria ser ela a fazer as coisas. Não sei. A meu ver não faz assim muito sentido. Mas... não sei se calhar se eu sou eu que estou a imaginar coisas. Eu queria fazer um storage drawer ou uma cena assim, porque senão guardar esta madeira toda vai ser complicado. Pronto, a costa da gente disse que sim, só essa pessoa é que disse que não. Mas continuando, eu odeio esta cena agora de haver vários tipos de caixas, acho que é bem ridículo. Se uma pessoa até para craftar é complicado. Ok, fiz 8, é na boa. Com o caos aqui. Eu vou-me lá de picareta porque... Há bocadinho fui ao Nether e não estava com a mesma picareta. Não cheguei a mudar. O Nether não está muito perigoso, mas eu não quero estar a correr risco, não estar a perder a picareta bem estúpida não. A segunda pergunta é... Se o pessoal gostava de jogar num mapa com mais aspetos vanilla. Isto é mais no objeto... com intenção de... Principalmente coisas na capital. Estão a ver? Coisas na capital e algumas coisas que poderão também influenciar o player. Por exemplo, como seguimento desta pergunta... Como seguimento desta pergunta vem a pergunta... Ah, já agora as respostas neste mapa foram mais ou menos metade indiferente. E depois da outra metade, um terço disse que sim. Aliás, um terço disse que não. E os outros dois terços disseram que sim. Mais ou menos isto nesta pergunta. Pronto. Isto tem mais a ver também com a pergunta que vem a seguir, como eu já disse. Que é... Isto aqui é algo que eu estou mesmo a pensar em fazer. O pessoal provavelmente vai ficar já chateado. Agitado. Como queiram. Mas é algo que já está a acontecer neste mapa. E provavelmente o pessoal ainda não se apercebeu. Mais chato vai se aperceber. Mas neste momento ainda não se apercebeu. E eu acho muito bem que não se aperceba. O pessoal vai ficar muito chateado quando vir isto. Especialmente as pessoas que tinham esta coisa que responderam não. Esta pergunta é o seguinte. Serias capaz de jogar no mapa sem jetpack? Sim. Estou mesmo a pensar em que no próximo mapa não haja jetpack. E porquê? Isto tem novamente como eu já disse anteriormente. Isto tem a ver com a pergunta de cima. Que era... Se gostavas de jogar no mapa com mais as pedras de vanilla. O que é que isto tem a ver? Isto tem a ver simplesmente com o facto de... Uma pessoa usa... Uma pessoa usa... Ok. Como é que eu vou meter isto num... Sentido... Não tão mau. Não é? O que eu quero dizer é o seguinte. As pessoas irão poder... Usar... Aliás... Não, não, não. Calma, calma. Retorcede. Retorcede. Não é isto. Estou aqui na minha cabeça. Como estou a jogar ao mesmo tempo. Torna-se um bocado complicado. Ahm... Ya. O que é que eu vou remover o jetpack? Porque... Como eu já disse da pergunta anterior. Novamente. Não é? Ahm... Nós vamos usar... Vamos... Usar ou... Ver se as pessoas querem usar... Mais as pedras do vanilla. E o que é que isto implica? Implica que... Muito provavelmente... Os jetpacks irão ser substituídos por outras coisas. Como por exemplo, minecarts. Ahm... Porquê? Porque... Na capital. Não é? E todas as... As ligações que... Para... As bases dos players. O pessoal já sabe disto do... Do mapa... Do mapa atual. Portanto não é nenhuma novidade. No mapa atual... Não é bem do mapa atual. Mas pronto. De... De outros mapas... Anteriores. Mais antigos. Ahm... O pessoal tipo... Oh meu. Eu estou sempre a esquecer do que é que eu quero dizer. Oh... Ai ai ai... Desse jeito. Vou... Fazer isto aqui. E vou... Tentar concentrar. Porque isto aqui é uma parte também... Não é muito complicado... Não é muito difícil de explicar. Mas também não é propriamente fácil se o aluno estiver concentrado. Já. Jetpacks. Jetpacks. Jetpacks vai ser... Vai ser o seguinte. Eu quero que as pessoas usem outras coisas... Sem ser... Apenas os jetpacks. Jetpacks são muito ao pés. Eu vou deixar... Um jetpack qualquer... Pelo modpack. Não sei qual ainda. Mas... Vai haver um... Ou uma maneira de voar. Digamos assim. Que vai estar... Que vai estar disponível... No modpack. Nessa maneira... Terá de ser para... Usos... Que eu considero... Necessários. Por exemplo... Alguma construção... Boa... Orgasmática. Tipo... Enorme. Que dê jeito. Ter um jetpack. Ok. Tá bem. Eu aí também... Também usaria. Mas para... Para outro tipo de... 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 De coisas. Como por exemplo... Movimento. Hum... Não vão ter muita sorte. Porque... Como eu já disse... O mapa será... A focar mais... Nos aspectos do Vanilla. Tal como eu já disse... O mapa também... Tem... Tem... A base de... De... Ser um mapa... Pronto... De ser... Da altura pré-moda. Antes de nós... Jogarmos com mods. Claro que as pessoas... Vão poder fazer tipo... As coisinhas delas. À vontade. Não é mesmo. Com os mods. Excepto as coisas... Que forem removidas. Outra coisa que é importante... Também para algumas pessoas. É o modpack. No geral vai ser mais leve. Vai ter menos mods. Não vai ter os 200 e tal. De outra vez. Eu idealmente gostava que tivesse menos de 100. Mas é... É muito complicado ter menos de 100. Ok? Não... Eu estou a cortar por todos os lados. Para fazer o modpack o mais leve possível. Para também dar aquele... Aquela cena do Vanilla. O Vanilla é extremamente leve. Como vocês sabem. Ou não é extremamente. Mas é leve. É a mesma leve. Do que o mod... E essa é outra das coisas. Que eu também estou a tentar focar com... Com este modpack. É o facto do modpack... Preferencialmente ser... Ser leve. Pronto. Tirando aqui a parte do... Do jetpack. Já falei o que tinha a falar sobre jetpack. Acho eu. A maior parte das pessoas... Metade das pessoas diz que não. O que... É perceptível. Não é? Mas... Outra... Depois da outra metade. Dois terços indiferente. E um terço. Que... Sim. Seria capaz de jogar no mapa sem... Sem... Sem jetpack. Muito provavelmente eu vou acabar por tirar o jetpack na mesma. Eu já disse. Que... Também tem a ver com as pessoas arranjarem novas maneiras de... Se deslocar. Eu vou fazer o sistema de minecarts o melhor possível. Para o pessoal. E também poderão ver outras coisas. Como por exemplo os baracos. Como nós estamos. Barra vamos. Fazer neste mapa. Vocês podem ver já aqui o... O portecinho do frux. Ali. Eu também vou fazer o meu augurs por aqui. Ali vamos destruir os montes. Ali onde está aqui o caldo. Vamos destruir esta parte. Posso mostrar aqui. Vamos destruir esta parte. Até a casa do... Do André aqui. Vai ter aqui um retuzinho também. Para... Para... Para passar. E depois... Tem aqui também ligação a casa do Sany e do André. Pelo menos esse é o plano. Não sei se é assim se... Não sei se é assim se vai acabar por ser ou não. Mas pronto. Outras coisas que eu tenho para falar. Continua para as próximas perguntas. O que é que está aqui nas próximas perguntas. Há aqui uma que eu tenho que deixar para o fim. A seguir temos... Que é... Que é... Se o pessoal gostava que houvesse pelotos na capital. Isto seria... Para quê? Hum... O pessoal teria... Hum... A sua... A sua casa. Tipo... Augurs no Mundo. Por exemplo aqui. E depois teria outra casa dentro da capital. Que seria uma capital grande. Não seria uma capital minizinha. Como está aqui que vocês podem ver. Seria algo mais... Mais maçudo. Porque... Se fosse uma capital grande também teria de ser... Também teria de ter tipo... Vários... Vários... Pronto. Vários edifícios. Não só aqueles edifícios base. Mas por exemplo também lojas dos players. Como eu já... Deve ter referido. Não sei. Não me lembro. Hum... Entre outras coisas. Nesta pergunta também a parte do pessoal disse que gostava. Ou só uma pessoa que disse que era indiferente. Ok. Tudo bem. Estes terrenos na capital terão uma pequena desvantagem. Que terão de ser pagos. Com um sistema qualquer de... Currency que se arranja. Hum... Tipo uma moeda do server. Eu estou a pensar fazer isso se calhar com os capas. Porque... Nós neste mapa... Não sei se os vamos chegar a ter. Porque não é assim algo... Tipo... Porque nós estamos... Neste mapa a arranjar um conceito que é os capas. Que vai basicamente substituir o U.Meter da... E a U.Wars da 1.4. Que nós fizemos no primeiro SPCraft. Mas eu tive a substituir isso. O que acontece é que... Nós neste momento ainda não sabemos como é que vamos fazer para as pessoas poderem produzir os seus capas. Ok. Hum... E pronto. Isso está-se a tornar um pouco complicado... Vermos... O que fazer. Mas... Mas... Eu espero que... Espero que eu arranje uma maneira para implementar os capas. E depois o sistema de currency. Não sei se será com os capas. Talvez... Se não for com os capas vai ser com outra coisa qualquer que a gente arranja. Mas tipo... Existem modos que tem tipo... Coins acho eu. E há por exemplo... O Terminal Expansion tem Coins. Poderíamos usar isto. Sim senhor. Poderíamos. Não é uma má ideia de todo. Não é uma má ideia de todo. Hum... Mas... Mas pronto. Por que é que o meu teclado está molhado? Não estava no programa. Oh shit. Ok. Está tudo bem? Está tudo bem. Hum... E antes comecei a perguntar sim. Era a água. Ok? Acalmem-se. Está tudo bem. Hum... E pronto. A última pergunta que eu fiz... A última não. A penúltima. Eu vou deixar a pior para o fim. Porque é aquela que vai dar mais... Vai ser um pouco mais complicado de explicar ao pessoal. O que achas se a base da capital já viesse construído no início do mapa. Isto é, nós antigamente, quando foi o segundo mapa veniva que nós fizemos, eu estive durante o mês a preparar a capital, ou a cidade, como nós chamávamos na altura. Com algumas estradas para as pessoas depois construírem. Também coloquei os sitizinhos dos pelotos, para as pessoas poderem construir as bases. Ah, e uma coisa importante que eu esqueci de me referir. Na parte dos pelotos, não vão ser terrenos grandes, ok? Não vão ser terrenos grandes. É supostamente para a pessoa apenas ter uma casinha na capital, para deixar lá ferramentas, ou por exemplo, estoque de lojas, I don't know. Não sei para o que é que as pessoas poderão querer usar. Mas não vai ser a base principal das pessoas. Não vai ser com esse objetivo. Porque, simplesmente, vão ser pelotos pequenos. Vai ser dentro da capital. E nós não vamos, por exemplo, querer ter pessoas com casas grandes. Vamos imaginar, por exemplo, aqui o caso do André. Que, mesmo assim, só falando da casa, ele não é assim muito grande. Talvez caberam num pelote, mas se nós formos ver o resto à volta, não poderia ser, não é? Isto ocupa várias chunks. Portanto, já, iriam ser terrenos pequeninos. E não eram para as pessoas terem, digamos, a sua base principal. Voltando à outra pergunta, era se a capital já viesse construída no início do mapa. Nós, antigamente, fazíamos isto. Antigamente fazíamos isto, porque... Antigamente, quer dizer, eu cheguei a fazer uma vez. Acho que a segunda também fiz. Mas já não foi assim tão in-depth. Porque é algo que dá bom trabalho. Ainda por cima, na altura, não havia o criativo. Portanto, já, não foi fixo. Já, porquê? Porque assim iria ajudar já. Iremos ter já um spawn pré-feito. Outras coisas que também teriam pré-feitas eram algumas estradas. Câmara Municipal. Porquê que serve a Câmara Municipal, perguntam vocês. Basicamente para, tipo, tratar-se de conflitos entre os jogadores? Não sei. Não sei, mas nós, no Vanilla, sempre gostávamos de ter a Câmara Municipal com as nossas bancadas. Bem mestres. Feitas com blocos de diamantes, na altura. Nós éramos todos os grandes nabos, não é? Mas, pronto. Estradas também iria ter uma estação de minecartes já pré-feita. Só com as linhas por fazer. Porque não iria dar para fazer já, tipo, a cena toda completa. Porque depois as pessoas... Nós não sabíamos onde é que as pessoas iriam construir, não é? Ah, e o objetivo também é para as pessoas não construírem muito longe da capital. Porque senão depois iria ser um bocado complicado, não é? O objetivo ser em comunidade. Existe a capital, que é o centro. Ou a cidade, que é o centro. E depois cada pessoa tem, digamos, uma mini cidade para si. Pode ter as suas coisas. Pronto. E a última pergunta, que é a mais bichada, que eu já sei com o pessoal... Ah, e outra coisa que eu me esqueci, é em termos desta pergunta. Basicamente, metade disso gostava. Depois da outra metade, dois terços não gostava. E o outro terço era indiferente. Voltando à pergunta mais complicada, esta aqui neste momento está tudo igual. Eu não sei o que é que vou fazer. Em princípio, eu vou andar para frente com isto. Existem pessoas que, muito provavelmente, vão me querer crucificar depois desta, mas... Ahm... Ya. Shit happens, bros. O que acontece é o seguinte. Muito provavelmente, este mapa vai ser em 1.7 também. Nós, neste momento, estamos em 1.12. E... Existem coisas que me chateiam um pouco. Não tudo. Existe uma ou duas coisinhas que eu acho que poderiam estar melhores. Esta, muito provavelmente, vai ser a próxima grande versão. Se não for a grande versão, vai ser a próxima... Versão... Estável. Porque 1.13, supostamente, vai ser a outra versão que vai dar cabo dos modders. Portanto, já sabemos o que é que pode... O que é que está para aí a vir, não é? Vai ser algo da espécie de 1.8 ou assim. Pronto. E por que é que eu quero continuar? Porque uma das coisas que eu quero muito fazer é os mindcarts. Os mindcarts não estão disponíveis nesta versão. Eu já queria fazer neste mapa, mas, infelizmente, novamente, fui pingado desprevenido, porque nós não temos o RealCraft, nem está atualizado para esta versão. E isso, novamente, deixou-me um bocado para o chateado, porque já é a segunda vez. Na primeira vez, o que precisava de blocos que ainda não estavam implementados. Não sei porquê. Nesta versão, simplesmente, o modo não está atualizado. Esqueci-me completamente disso, nem sequer me lembrei. E, desta vez, o que é que acontece? Isto. Que é... O modo não... Tipo, simplesmente, não existe. Eu queria fazer no não está. E, pronto, eu gostava também que o pessoal desse a sua opinião sobre o assunto. Nesta pergunta está, basicamente, metade... Metade, não. Um terço diz que... Diz que não quer. Outro terço diz que lhe é indiferente. E outro terço diz que preferia a versão atual. Mas queria jogar na mesma. Portanto, neste momento... Não sei. Não sei mesmo. Existem muitas pessoas que eu acho que vão ficar um pouco chateadas com algumas destas decisões. Especialmente esta da versão. E as dos jetpacks. Neste momento, são aquelas em que eu tenho mais a certeza do que fazer. Eu sei que o pessoal não gosta que seja na... Na 1.7. Eu percebo. Eu percebo. Estou totalmente de acordo com vocês, mas... O Railcraft é um modo que está a demorar muito tempo para atualizar. E não dá para estar à espera, como vocês devem entender. Também não sei a duração deste mapa. Portanto, até pode ser que saia de entretanto. Essa não vai ser a única razão para... Para o modpack dizer na 1.7, by the way. Já antes começam a dizer... Ah, só todos a pensar em ti. Tu queres isso. Ninguém mais quer. Estou a fazer isso só para ti. Não é verdade. Porque... Existem outras razões para também ser na 1.7. Como, por exemplo, os modos mais estáveis. Modpack mais leve. Que, como já disse, é um dos grandes objetivos. Neste momento, o modpack... É mais ou menos leve, mas não é leve como devia de ser, ok? Portanto, não é... Não é a escolha ideal. Claro que depois também tem as suas vantagens de não ser na 1.7. Eu sei. Mas, pronto. É... É mais ou menos isso que eu tinha para dizer em relação a isso, acho eu. Eu apenas peço, por favor, que não fiquem chateados, por favor, a 1.7. Pai, eu tinha mais coisas a dizer das razões de serem na 1.7. Por que é que eu me estou a esquecer? Eu acho que é por causa de alguns modos também só virem na 1.7, sem ser o RealCraft. Existem outros que também são fixe. E se eu dão na 1.7, eu já não sei. Eu tinha mais coisas para dizer, só que eu não notei. Não notei e depois é nisto. Muito provavelmente a seguir, desde que gravei este título, vou gravar outro vídeo sobre... Dois jogadores interessantes, dois casos interessantes dos jogadores no server. Mais uma vez, o randzinho do costume. Vocês já sabem. Como é que é? Não vai ser um vídeo do Minecraft, que é para tentar disfarçar? Mesmo assim, disfarçado ou não, a pessoa não deve querer saber. Mas, that's not the point. What the point é... Vou terminar o vídeo, já se sabe, fica um bocado por longo. Mais longo do que eu queria que fosse, porque eu sei que a maior parte das pessoas não vê os vídeos, qualquer das maneiras. Mas, yeah. Acho que é mais ou menos isso. Vai ser um mapa mais comunitário, como eu já disse. Até posso aproveitar e mostrar aqui o capital, num instantinho. Mapa mais comunitário, vamos ter uma cidade, várias coisas, terrenos, o transporte será, provavelmente, feito a pé. Vocês já, provavelmente, já sabem que o jetpack é OP. Já falei disto várias vezes. Portanto, já, neste mapa, eu já também disse isso há bocado, acho eu, vou voltar a referir. Nós não temos jetpacks neste mapa. Só temos o jetpack do IC2, mas eu duvido que alguém o vá usar. Porque é extremamente mau, ou pelo menos era. E pronto. Aqui está a capital praticamente toda feita pelo André. Aqui é o spawn. Workshop, parte de baixo de Thermal Expansion, parte de cima IC2. Ali é o hotel das pessoas que não têm cama quando orientam a jogar e não podem dormir. Câmara Municipal, também feita por ele. Fontezinha, também feita por ele. Estourada para a casa dele, também feita por ele. Ponte bem podre, feita pelo Stunner. E pronto. Eu gostava muito de saber a vossa opinião sobre este assunto, assim, coisas mais detalhadas. Porque eu quero tentar mais ou menos agradar a comunidade em geral. Só que é um bocado complicado. E pronto, também seria fixe para fazermos algo, de certa forma, diferente do que temos costumado a fazer. Mais ou menos, não é assim muito, muito diferente. É um pouco, mas também é assim extremamente diferente. Mas eu também gostava de saber como é que os jogadores se adaptam a algumas situações, não é? E quem sabe se até não iria acabar por recebermos mais uns playerzitos. Porque neste momento está mesmo muito complicado arranjar playerzitos, mas mesmo muito complicado, pessoal. Mas bem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem as vossas opiniões novamente nos comentários ou então falem comigo no Discord diretamente. De qualquer das maneiras, talvez no Discord seja melhor, se vocês me tiverem online no Discord. Se não tiverem, mandem mensagem pelo YouTube ou no server. Whatever. No server do Discord. Pronto, no server do Discord. Yeah. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desei que vai ser uma coisa diferente. E até mais. Fui.